Olá pessoal, mais uma semana e hoje eu preparei para vocês uma aula que não é uma peça, não é nada tipo muito elaborado, é uma coisa que eu já vinha prometendo algumas semanas aí, já desde o começo do canal e a gente tem feito isso, que é jogar alguns vídeos que são dicas que vocês vão usar em várias peças. A gente já fez isso com colocação de viés, a gente já fez isso com alguns modelos de barradinho, a gente já fez isso com várias e várias aulas. Na aula de hoje eu preparei para vocês um acabamento de almofada, como a gente fazer o acabamento oxford na almofada, que é aquele acabamento que é transpassado, que é o que eu mais faço nas minhas almofadas, uma ou outra eu acabo colocando zíper, mas o acabamento que eu mais gosto de usar é o acabamento com transpasse, então é esse que a gente vai trabalhar hoje, tá? Antes da gente ir para a nossa aula e ir para a nossa mensagem, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, aqui embaixo tem o botão inscrever-se, clique em cima dele, ativa o sininho, porque toda semana que tiver uma aula nova, uma dica ou algum vídeo que a gente solta aí fora dos dias convencionais de aula, você vai receber uma notificação para você ser o primeiro a assistir as nossas aulas, então clique em cima de inscrever e já ativa o sininho, tá bom? E na mensagem de hoje, eu peguei uma passagem que está no livro de Hebreus 9, no verso 11, que diz assim, ó Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, isto é, não é desta criação Jesus Cristo, ele tem uma dicotomia, ele é 100% Jesus, algumas pessoas, algumas religiões ou algumas, como que eu posso falar, algumas filosofias dividem Jesus meio a meio, 50% homem, 50% Deus Eu acho que a fé ultrapassa isso, até pelo que esse versículo nos diz Ele tem essa dicotomia, a porcentagem homem, a porcentagem Deus, mas Jesus, ele escolheu vir à terra Ele escolheu vir aqui, viver como a gente vive, sentir o que a gente sente Porque ele se fez 100% homem, porém ele não deixou nem um pouquinho de ser Deus Então ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus Da mesma maneira, da mesma proporção, ele era nem menos nem mais que isso Ele era 100% homem e 100% Deus Porque, ó, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos Isto é, não é desta criação Por isso que ele é 100% Deus Ele se fez homem, ele veio à terra, ele veio sentir o que a gente sente Ele veio viver como a gente vive, veio sentir a fome, veio sentir frio Porém, ele não é feito por mãos Mas isto é, ele não é desta criação Jesus, ele não abandonou a sua natura divina Jesus não abandonou o seu lado divino Então, a gente sempre tem que ter essa consciência Que ele se fez homem, ele veio para a terra, ele nos salva através da sua morte de cruz Porém, em nenhum momento ele deixou de ser Deus Junto do Pai e do Espírito Santo, eles são uma pessoa só Que é a Santíssima Trindade Eu sempre convido vocês, depois da leitura A levar os nossos vídeos a mais pessoas Isso faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas Através do nosso artesanato Através das nossas conversas aqui de toda sexta-feira Então, leve as nossas aulas a mais pessoas Tenho certeza que isso Talvez, você não está precisando dessa mensagem nesse momento Mas, talvez a pessoa que Deus colocou no seu coração Está necessitando por uma mensagem dele Por um acalento dele Bom? Gente, vamos para a nossa aula então O que eu preparei aqui para vocês? Eu fiz uma almofada Que depois eu tenho um projeto futuro para esse trabalho aqui Eu fiz uma almofada simples Só estabilizei em cima da manta Coloquei um meio de 30 por 30 E coloquei uma borda de 8 por 8 Fiz um quilting reto aqui no meio E fixei aqui para quem quiser fazer Tipo, porque se você fizer um jogo de almofada na sua casa Com essa proporção e essa estampa Fica bonito, faz aí seus 4, 6 almofadas E aí eu preparei uma almofada Que tem como medida final Deixa eu só medir aqui para não falar besteira 42 por 42 Então a gente tem que tomar por base O 42 centímetros Porque ele é quadrado Então o nosso quadrado aqui de tecido tem 42 centímetros Qual que é a metade de 42? 21 Então eu tenho aqui Isso aqui é exatamente a metade da nossa almofada Aqui eu tenho 21 centímetros Eu cortei ela um pouquinho para cima a mais Depois eu só refilo Aí, o que eu fiz? Eu cortei com 2 centímetros a mais Por causa da bainha Eu gosto de fazer uma bainha de 1 centímetro em almofada Porque ela fica um pouquinho maior que a do pão de prata A pão de prata é muito estreita Então eu fiz com 2 centímetros aqui a mais Então deixei ela passadinha que é ferro Esse eu já vou passar a bainha aqui a máquina Vou vir aqui, deixa eu levantar o dentinho da máquina Vou vir aqui Eu gosto na bainha de aumentar um pouquinho o comprimento do ponto Então eu venho Baixo a minha agulha bem na bordinha lá Bem na bordinha Deixa eu puxar o pezinho aqui para o meu lado Venho E vou passar na bainha Passando com uma linha pérola mesmo Porque o tecido é bem clarinho Por mais que ele é de rosas Mas ele é bem clarinho Então ele casa com isso aqui Passei uma bainha aqui Ok? Vou reservar Só que Se eu fizer a lateral de cá Com o mesmo tamanho Não vai ter transpasse Elas vão se encontrar no meio Então o que eu preciso fazer Eu vou fazer o seguinte Para a lateral de cá Que é maior Eu vou medir Eu vou acrescentar na verdade Aos 21 centímetros Mais 12 Ou seja Eu tenho 21 Mais 12 Eu vou ter 33 33 centímetros Já aumentou Eu acrescento esses 33 centímetros Mais 2 para a bainha Então eu vou ter 35 centímetros Então esse retângulo meu Ele tem 35 centímetros Pelo tamanho da almofada Aqui no caso Eu cortei com uns 2 centímetros Maior para cada lado Então ele deve ter aqui Uns 46 Mais ou menos Então como que a gente faz Daí ó Eu venho Vou virar ela no avesso Vou fazer assim Eu vou colocar primeiro O pedaço Maior Bem certinho aqui ó Bem justo Nessa parte Enquadra ele bem ali Pode até alfinetar Aqui E alfinetar lá em cima Aí eu vou fazer o seguinte ó Deixa eu pôr o alfinete aqui E vou pôr um alfinete aqui Tem gente que gosta de vir Montar todo o avesso da almofada E já terminar Eu não Eu gosto de fazer em duas partes Da seguinte maneira Vou vir colocar um alfinete Aqui em cima E vou colocar um alfinete Aqui embaixo Então eu alfinetei Os cantos Esse meio Esse canto E esse canto Tá Vou reservar o pedaço menor Para lá primeiro Vou vir aqui ó Até com um ponto bem maior Agora Vou colocar aqui Um ponto número 5 Que é o tamanho máximo da máquina E vou passar uma costura De segurança Ó Em toda a volta Pegando A lateral A manta Vou tirar aqui O alfinete A manta E o forro Viro Baixo aqui de novo Ó E vou vir costurando Tirar o alfinete aqui de novo Viro E finalizei aqui Tiro E aqui Essas duas pontas Que estão sobrando Eu vou vir com a tesoura Preciso vir com o cortador Não Se quiser pode usar Mas aqui eu vou tirar com a tesoura mesmo Tiro bem rente Tiro aqui E tiro aqui Tirei os dois Ficou dois alfinetes aqui atrás Lembrando que Nessa etapa aqui Se você quiser colocar um forro Nada impede Aqui como eu estou fazendo uma almofada simples Eu não coloquei forro não Mas na maioria eu acabo utilizando E aí o que eu vou fazer aqui agora Eu vou pegar esse pedaço menor Aqui eu tenho uma bainha Vou vir e colocar o pedaço menor aqui em cima Aí como que eu vou fazer Eu vou ajeitar tudo isso aqui Vou virar lá pro direito Porque aí eu já vou alfinetar no direito Fica mais fácil eu tirar os alfinetes daí depois Ajeito bem certinho Alfineto esse canto aqui Alfineto esse canto Esse canto de cá Aqui Sempre deixando bem certinho aqui atrás Ó E aqui Alfineto aqui E vou repetir o mesmo processo Só que Eu vou começar Uns dois dedos pra frente Tá bom Com esse ponto bem grandão mesmo Vem aqui Porque na verdade O que vai segurar A nossa almofada Montada Não é esse ponto em volta Por isso que eu estou fazendo um ponto bem largo O que vai segurar ela É o viés que a gente vai pôr Pra prender tudo Que aí a gente vai colocar ela Numa tensão de linha normal Que é o que a gente já usa No dia a dia E passo Viro Baixo a agulha de novo Tiro o alfinete O alfinete na diagonal Eu não recomendo muito Passar com a agulha Por cima dele não Porque se ela bate Ela quebra na hora Tá Ele tá mais Com a ponta mais fixa Então ele não vai Curvar na hora que a agulha passar Venho aqui Tiro esse excesso Daqui E tiro o excesso Daqui Atrás Ficou o nosso acabamento Ó Fica fechado tipo envelope E aí Pra acabar Vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar Cortar um viés De 6 centímetros A gente tem aula aqui O cardzinho Tá aparecendo aqui em cima E vai passar Em toda A volta Fechando tudo Tá ok? Isso aqui Vai fazer o acabamento Da nossa almofada Ele vai fazer Vou pegar um pedacinho aqui Vai ficar aqui Acabando Ela bem certinho Tá bom? Caso vocês não queiram Viés E queiram que essa costura Fique pra dentro Vocês vão fazer o que? Esse processo que eu fiz Só que no direito Passa uma costura em volta Fecha tudo E revira pro avesso Tá? Então aí também é o mesmo processo Só que aí não vai ter viés Aí nesses processos A gente recomenda Vocês fazerem a almofada Com 1 centímetro mais larga Em todos os lados Porque essa diferença Que vai ficar pra dentro Vai diminuir a almofada Então É o que a gente orienta Tá? Mas a almofada Ela fica acabada Essa aula Eu vou indicar toda vez Que a gente tiver uma almofada Que a gente for fazer o acabamento Eu vou indicar essa aula Pra vocês assistirem Tá? Provavelmente a gente vai vir Com outros acabamentos de almofada Tem acabamento com zíper invisível Eu vou trazer pra vocês também Tá? Mas o de... O que eu mais uso É esse Envelope Que é o que vocês vão... O que eu sempre vou estar indicando Pra vocês também Tá bom? Gente A nossa aula É isso Quero agradecer agora Os nossos parceiros Tá? Primeiro Quero começar agradecendo A Casa das Máquinas Todos os acessórios Que a gente utiliza Pra patchwork Pra quilting Linha Base de corte Régua Cortador Vocês encontram na Casa das Máquinas Então acesse CasadasMáquinasCostura.com.br Ou ligue 019-323-26544 Ou 32-3265-4 Por esses números Vocês conseguem comprar Todos os materiais Acessórios Pedir orientação Sobre máquina E demais produtos E aqui embaixo Também eu vou deixar Os outros contatos A Casa das Máquinas O Whatsapp E as redes sociais Tá ok? Quero agradecer também A Estilotex A gente trabalhou aqui Com a Manta R1 Mas a Estilotex Tem pano de copa Tem tecidos Pra bordado em geral Tem o nosso termiculante Que é o Easy Bond Que é o termiculante Que eu utilizo Em todos os meus trabalhos Então acesse Estilotex.com.br Os demais contatos Estilotex Também estarão Na descrição do vídeo Quero agradecer Por fim A Xuminoye Brother A gente tem uma parceria Com a Brother Que funciona da seguinte maneira Tá aparecendo um número Aí no vídeo Pra vocês E ligando nesse número Que é o 19 9 9108 0148 Vocês vão falar Com o Vilce Varisto Que é o representante Autorizado da Brother Comprando qualquer máquina Da Brother Qualquer modelo Desde essa Que a gente utiliza Até uma mais avançada Ou modelos mecânicos E falando E falando que pegou A dica Aqui comigo No canal Vocês vão receber Em casa 27 projetos virtuais Somando um total De 450 reais De brinde Não é sorteio É brinde Comprou a máquina Vai ganhar os 27 projetos Entenderam? Então Liguem pro Vilce Varisto Nesse número Que tá aparecendo pra vocês Falam que pegaram A dica aqui comigo Tem que falar Peguei Eu tava assistindo O vídeo da Taíde Vi que vocês Tem uma parceria Assim 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 Quero ganhar os projetos Então aí Você já vai escolher A máquina Fez a compra Realizou os trâmites legais Ali Eu já vou receber O e-mail de vocês E vou despachar Na mesma hora Os brindes pra vocês Aí na casa de vocês Vão receber tudo Tudo gratuitamente Tá bom? Então vocês compram a máquina Já recebem todas as apostilas Pra já começar Executando Todos os trabalhos Então É só repetindo o número 019 991080148 E por fim Quero convidar vocês A acessar a nossa loja virtual Que é a taídedepisol.com.br Lá vocês vão encontrar Os moldes das aulas Que a gente trabalha Aqui no Nosso vídeo Nos nossos vídeos De sexta-feira Vocês vão encontrar também Réguas Projetos exclusivos Os projetos também De sexto Porque as vezes As pessoas não querem Só o vídeo Querem o projeto manual A gente tem lá também E uma infinidade De outras apostilas De avental Colcha Caminho de mesa E demais peças Pra decorar sua casa E o seu dia a dia Tá bom? Então acesse Ataídedepisol.com.br Gente Espero que vocês tenham gostado Da aula É uma daquelas Nossas aulas piloto Que sempre vão estar aí Pra socorrer vocês Espero vocês na semana que vem Com mais novidades Um grande abraço E que Deus abençoe vocês Até semana que vem Tchau 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 Tchau.